Aquele jeitão Tropa tá na pista Peitou o trefe, ficou fodido Ela joga meu fogo no grupo A minha bag tá cheia de fumo Esses policia tão ficando puto Porque faço nota e nem sou vagabundo Não fecho com bote Perdi, não vim, não gosto do x-note Minha humildade é o meu ponto forte Na visão da área dos criatelok De carta eu clonado Meu bonde tá todo gastando na vida Fumando flores, vivendo conquista O meu bordão é tropado na pista Que aqui no Rio é escroto Tecria de cabelo roxo Nós é platinal do Luzes Tio ante o nosso perfume, otário Tem skank gringo dentro do slick No cap, no cap, corte desfassado Que eu uso lacoste na esvete liquido Sou champ, sou champ, sou mano bolado Tenho uma amiga que é nico, manico Sempre me liga quando quer fodido Sabe que eu amo a vida, bandido Nós pode fumar, Deus é nem medido Há muito tempo que eu não fico triste Pra sair da pet eu bebo whisky Corta o cabelo pro baile Eu fumo o pack, eu uso o bico verde Se ela quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Tropada na pista, sempre trajada Marola no palha de XRE Tem whisky, bucana, pros cria do morro Garrafa verde e gelo de coco Nós marolá quando nós vai no shopping Na visão da Nike, o traje da Lacoste Se ela quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Yeah, yeah, yeah Uh, só fé, só fé Se ela quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Tropada na pista, sempre trajada Marola no palha de XRE Foda-se a babe, tô desse clã Ela sabe que eu não sou de bobeira No slick tem ice, é de cheque Aquilo que molha a cedra De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste, de Lala De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste, de Lala Gostou do Mermex, 97 Tô virando chefe livre Na praia da Barra de Juliette Fumando o parque com a Leire De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste, de Lala De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste, de Lala Se ela quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Yeah, yeah, yeah Se ela quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Pra pata na pista, sempre trajada Marola no palha de XRE Ficou fudida, aquele jeitão Muita fé Só fé